Começamos esse vídeo com essa imagem de paz. Apagadinha. Eu vou ter que acordar ela pra trocar a fralda, tadinha. Ela tá com fralda de bucô. Você acordou, meu amor. Oi, princesa. Você acordou. A cara tá assustada. Oi. Você tá cansada, né? E com fome. Hum? Vamos trocar essa fralda e comer? Não. A gente chegou? A gente chegou em BH? A gente chegou em BH? Ai, a gente chegou. Eu troquei até de roupa, ó. Cassei uma blusa mais fresquinha lá em São Paulo. Na minha mala, antes de despachar de novo. Tá tudo muito rápido. Você tá meio louquinha? Tá meio louquinha? Tá brincando com a etiqueta que colocaram no carrinho dela. aqui, ó. Aí, tá esperando o Steve. Bate fora do banheiro. E aí, precisamos sair. Pegar as malas. Finalmente. Isso mesmo. Embora. Pra casa. Não pra nossa casa. Né? E o meu celular? Meu celular acabou a bateria. O celular do Steve acabou a bateria. O iPad acabou a bateria. A gente não tem carregador porque... Não entra na tomada daqui. A única coisa que eu tenho é o meu relógio. Não serve de nada. Porque não dá pra mandar mensagem pra ninguém do relógio sem o celular. A gente avisou o horário, então... Minha mãe deve estar aqui já. Minha Nossa Senhora! Chegamos. Já tô aqui na casa da minha mãe. Ela tá dando banho na Melanie. Onde tá? Essa rosa aí, não? Não, tá lá no quarto. Tá em qual quarto? Hã? Onde? Lá no quarto no final do Miki. Gostou do seu banho? Pode. Conta, Melanie, o que aconteceu na viagem? Nossas malas não vieram. Ficaram em São Paulo. E eu não sei o que fazer da minha vida, porque não temos roupa. Vai ter que ficar de fralda. Não temos roupa. Eu só tenho esta roupa aqui que eu tô vestindo. Não sei o que fazer, Melanie. As quatro malas. Nenhuma veio. Ai, tá tudo dela malas, gente. Tudo. É, meu amor. Tá fresquinho agora. Tomou um banho, né? Mamamã. Todos os presentes de Natal. Todas as roupas. Tudo lá. Mas tirando isso, chegamos bem. A gente chegou no aeroporto. Aí tava minha avó, minhas tias, meus primos, minha mãe. Uma amiga. E muitos balões com os nossos nomes. Ai, foi lindo. Só que eu não gravei, porque eu tinha acabado de saber do negócio das malas. Aí eu tava desesperada. Ela tá cansada. Né? Mas agora eu tô mais feliz. Que tá com o lente. Pelo menos o que era de eletrônico e tal, ficou dentro do... Da mala de mão, né? Mas o resto é tudo. Ai, gente. Tentar resolver amanhã. Porque hoje eu duvido que alguém ainda vai me atender. Tô tentando ligar lá e ninguém me atende. Bom dia. Olha, acho que em muitos, muitos anos, elas não me vêm de alcinha. Como minha mala desapareceu, né? Tô com o pijama da minha mãe. Mas a boa notícia é... As malas apareceram. E eles vão trazer aqui as... Eles vão sair de lá do aeroporto às 10. Então eles vão chegar, tipo, 11 horas da manhã aqui. Olha o que que tá aqui. Ai, ai, ai. Eu trouxe uma calça aqui pra você, ó. A única calça que você tem ainda na mochila. Nem liga pro que eu falo. Não vai, ó. Ai, gente. Vamos colocar a calça? Tava tão calor, tão calor a noite. Tão calor. Eu não sei mais o que é dormir sem ar-condicionado. E esse cabelo aqui no meio. Ai, eu acordei de madrugada. Acordei... Eu fui dormir às 9 aqui. Só que as 9 aqui são 5, né? No meu horário. Ai, eu acordei 1h30. E... Não consegui dormir até umas 12 e meia, 3 horas. Ai, me tava muito quente. Isso aqui é uma imagem de paz. A mulherz não é muito boazinha, gente. Ela é muito boazinha. Ela dormiu no beijo. Dormiu. Minha mãe. Nossa senhora. Tá passando. Eu tô falando que a Melanie é boazinha, que ela dormiu sozinha no berço. Tá, ela só na época dela. As malas chegaram agora. Finalmente. Na verdade, são duas malas nossas. E eu trouxe duas malas de encomenda. Então, essas duas aqui. Vamos, né? Monê! Monê! Monê já é um idoso de 14 anos? 15. 15 anos. Né, Monê? Quer saber de mim, não? Ele ignora. Mas tá aqui as malas. Agora eu vou abrir. Mas, ó, parece que tá intacta. Tá vendo? Do jeito que eu fechei aqui com o lacrezinho. Porque apesar da pessoa ter o cadeado. Não tem o código do cadeado. O que adianta? A gente tem que fechar com isso daqui. Ah, essa aqui também tá fechadinha. As outras também fechadinhas aqui. Parece que tá perfeito. Faltando nada. E... Não, ele falou que teve muita mala extraviada. Muita. Ele já entregou cinco. Pra cinco endereços. Ele tá entregando a minha e ele tem mais três. Confusão. Pois é, eles acabam gastando mais. Porque tem que contratar o... O motorista pra entregar as malas. É muito melhor eles fazerem... É terceirizado. É melhor eles fazerem o negócio direito, né? Mas enfim. É... Vou abrir as malas agora. Vou pegar uma roupa fresquinha. Pra poder colocar. E eu fui... Hoje eu fui no supermercado BH. E eu comprei... Eu já comi o pacote. Não sozinha. É... Negresco. E comprei... Bis. Bis branco. E derrubei no chão. O branco e o preto. Pra... Não ter reclamação. Que eu não lembrava qual que o estilo gostava. Se era o branco ou se era o preto. Comprei bis. Que delícia. Lá não tem não? Lá só tem lojinha brasileira. Que eu quase nunca vou. É muito longe lá de casa. E eu não sabia dirigir o carro mais, né? Porque o carro é manual. E há cinco anos eu só dirijo carro automático. Porque lá nos Estados Unidos a maioria dos carros são automáticos. Mesmo os mais baratinhos, assim. Os mais simples. São automáticos. E aí ontem quando eu saí da locadora. Eu não consegui sair do estacionamento. O carro morreu três vezes dentro do estacionamento. Gente, eu queria entender porque que o formato desse vídeo tá diferente na câmera. Tá diferente. Eu mexi em alguma coisa nessa câmera que eu não tô sabendo consertar. Mas enfim. Aí eu fui lá no supermercado do BH com a minha mãe. Porque eu não queria ir sozinha, né? Porque eu não tava sabendo se eu ia conseguir dirigir ou não. Mas deu certo. Consegui chegar lá. Consegui voltar. Foi só a insegurança, assim, de pegar a estrada lá de Confins pra cá. Sem conseguir dirigir direito o carro. Mas agora acho que já peguei no tranco de novo. Ai, que calor. Que calor. Vou passar aqui os arquivos. Pra repoderar o vídeo de ontem pra vocês. De antes de ontem e de ontem. E vou abrir as mãos. Não aguento essa garota. Eu não aguento. Você é muito fofa. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Faz? Faz? Que é isso? Que é isso? Essa janela aqui, ó. A gente tem que ficar de ouro. Eu sempre fecho. Quando eu não tô aqui. Quando eu tô aqui, tudo bem. Que eu fico de olho, né? Ela tá cheia de dente. Mostra esses dentinhos que estão nascendo. Tá descendo os dentinhos de trás. Cadê? Deixa eu ver. Ó. Ai, minha nossa. Você tá dando beijo na Maggie? Tá dando beijo na Maggie? Tá dando beijo na Maggie. Vovô chegou? A vovô chegou? Nossa senhora. Que alegria. Eu tô aqui de pés pra cima Porque olha como meu pé tá inchado Meu pé tá uma bola Os dois Não sei se é o calor Se foi a viagem Meu pé tá muito inchado Minha mãe que reparou Eu não tinha nem percebido Olha os dedinhos Quando eu faço assim dá até uma dobrinha Aí tô aqui Deitada Eu acabei de acordar Acho que dá pra perceber né Mas eu vou terminar o vlog Que é que esse negócio da viagem De viajar a noite E não dormir E virar o dia Meio que confundiu Me confundiu na hora de gravar E aí eu não tô terminando os vlogs Sabe tipo Tá emendando um dia no outro Então Tô terminando o vlog de hoje aqui E aí vou tentar gravar por dia Sem passar pro dia seguinte Porque senão fica muito confuso Mas Hoje é o que? Hoje é terça-feira Nós chegamos no domingo Certo? A gente saiu de lá no sábado A gente chegou aqui no domingo E hoje é terça Então eu vou terminar o vlog aqui Ai O que eu quero dizer no final desse vlog Quero dizer que estou extremamente feliz por estar aqui Muito, 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 muito grata por estar aqui no Brasil Por estar tendo a oportunidade de passar o Natal com a minha família Deu tudo certo na viagem Apesar dos Imprevistos Do cansaço Deu tudo certo A gente chegou aqui bem As malas chegaram ontem Como vocês viram Chegou tudo perfeito na mala Tivemos problema nenhum em relação a Mala danificada Nem roubo de nada Então tá tudo tranquilo E Eu tô Me acostumando ainda com Tudo Porque São cinco anos Longe, né Então O barulho da rua Sabe? Tipo, tudo é muito Novo pra mim Porque lá em casa não tem barulho Nenhum, gente Nenhum Então Toda hora eu acordo assustado Assim Porque Passo uma moto na rua Tá muito calor Então a janela tem que ficar aberta Então Dá pra escutar tudo A gente tá aqui no terceiro andar É Então tá muito próximo, né Da rua Mas Tá muito gostoso Tá muito calor Eu não lembrava desse calor Verão também, né Começando o verão Então Acho que é normal É que o calor aqui é muito diferente Do calor De E principalmente Porque a gente tem Ar-condicionado em todo lugar Lá E aqui não Então Então dentro de casa Por exemplo Aqui não tem ar-condicionado Lá em casa tem Então mesmo quando tá muito quente lá fora Você não sente dentro de casa Porque tá fresquinho E dormir nesse calor É Difícil Vou confessar que é difícil Mas a gente se acostuma Né Daqui uns três dias Já tá Normal pra gente A Melanie A Melanie tá Dormindo super bem Super bem Tipo Tá tirando as duas sonecas dela do dia A do meio-dia E a das E a das cinco Tranquila Aí ela acorda Depois da soneca Da Das cinco Ontem A gente acordou Ela às oito e meia Porque o horário de dormir dela É às nove Então a gente tá tentando Colocá-la no fuso horário daqui Então a gente tá Mantendo os horários Só que o fuso horário daqui E aí Ela provavelmente Ia dormir A noite toda Se a gente não acordasse ela Mas eu fiquei com medo Dela acordar de madrugada Sabe Então a gente acordou Ela às oito e meia E a gente colocou ela Pra dormir de novo Às dez E ela dormiu E tá dormindo até agora São nove horas da manhã Nove 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 e quinze já E ela continua dormindo, gente Então Tá Tá funcionando bem Só a primeira noite Que ela estranhou Porque Foi a primeira vez Que ela dormiu Com a gente no quarto Assim, sabe A gente do lado do berço E aí ela estranhou Tipo O que vocês estão fazendo aqui? Me dá atenção Vocês estão aqui Vocês tem que me dar atenção Então ela ficou mais de uma hora Tipo Reclamando Pedindo pra sair do berço E aí agora a gente Tá fazendo o seguinte A gente coloca ela no A gente fez isso ontem, né E deu super certo A gente colocou ela no berço Deu a mamadeira Deu a cobertinha Que A cobertinha não é nem pra ela cobrir Ela tá dormindo só de blusinha Assim Tipo Tá muito quente pra ela Né Pra cobrir Pra colocar pijama e tal Então só uma blusinha De manga curta Aí a gente colocou Deu a mamadeira pra ela E a gente ficou aqui na sala Até ela dormir Então quando deu meia noite A gente foi Eu fui e deitei E ela já tava dormindo Então acho que assim vai ser mais fácil Porque ela tá acostumada a dormir No quarto sozinha E não com a gente E ela tá dormindo no meu berço, gente Meu berço O berço que eu dormia Quando eu era bebezinha Ai, a minha mãe tem até hoje o berço E ela tá dormindo lá Depois eu mostro pra vocês Mas é isso Muito obrigada pelo carinho de vocês Eu não tô conseguindo responder os comentários Mas eu tô lendo sempre Então pode ficar tranquilo Se você deixar um comentarizinho aqui embaixo Eu vou ler Quero tirar um tempinho pra responder Mas ainda não deu Mas não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Muito obrigada Por assistir a gente Por nos acompanhar Eu fiz até um post hoje Hoje, né? Porque foi de madrugada Então Falando sobre os meus 5 anos Estados Unidos Que eu completei 5 anos No dia que eu cheguei aqui No domingo Dia 13 de dezembro Eu completei 5 anos Estados Unidos Muito louco, né? Por coincidência Eu nem comprei a passagem pensando nisso Foi coincidência mesmo Mas, enfim Tô muito feliz de estar aqui E é isso Um beijo pra vocês E até mais